Mas deixa eu te falar uma parada que eu achei chato. A gente tá falando de coisa muito boa, gente. Vamos falar um pouquinho de uma parada que eu achei um pouco chato. O Yoshi. Você tá com o Yoshi na cabeça. Não, você não vai falar mal do meu Yoshi. Não vou falar, eu amo o Yoshi. Não, você não vai falar mal do meu Yoshi, que muda de assunto. Fala, Diego. Mas ele ser diferente na jogabilidade. Porque ele é o Easy Mode, né? É, o Yoshi e o... Não, o Coelharapa é em português de Portugal. Não, é português de Portugal, como é o nome dele mesmo? Ledrão. 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 Eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu amo o Yoshi, assim como você e muita gente. E muitas crianças também gostam do Yoshi. Só que tem duas coisas no Mario World, tem uma coisa que chama muita atenção no Mario World, que é o Mario virar elefante. É o poder de virar elefante. O Yoshi não vira elefante. Ué, ele não é humano, ué. Eu sei, mas isso me deixou um pouco decepcionado. Pô, qual é, Diego? São sete, sei lá quantos personagens jogáveis, mano. A gente, se tinha dois, já era sorte. Nos últimos Marvel são quatro. Aí, se você libera o personagem secreto, eu acho de boa, mano. Tem já mais do que o normal. Tem o Mario, tem a Daisy, tem a Peach. Tem os dois Toads. Dois Toads. Que, ou melhor, os três, porque tem a Todete. É verdade. Então, e todos eles se transformam. Tem todos. Pega um desses, pô. O Yoshi deixa pra... Você não vai falar mal do meu Yoshi. O Yoshi fica pro coelhinho. Isso, pronto. E o Yoshi fica pro coelhinho. Tchau, tchau.